Passear onde estávamos... Aí, ó. Tá aí pra quem não copiou tudo. Cia. Oi. Eu vou pegar tudo do grupo, mas eu só consegui entrar agora na aula porque a minha internet não tá boa. Se a internet não tá boa, você parou aonde? Cia, eu não parei. Eu não consegui entrar por causa da minha internet. Tá. Então, olha só. Quando terminar a aula, eu coloco lá no grupo. Aí você abre e copia. Tá bom, tia. Tá, meu amor? Tá bom. Já acabou isso tudo aqui? Olha só. Não quero a lua em pé. Não deixei ficar em pé. Olha só. Não quero a lua no chão, não, hein? Nada no chão. Nem me escava a mesa. De novo. Lá fora, de novo. Vai esperar o do recreio. E olha, não é por esse lado que entra na cadeira, não. Tá errado. Tá errado o seu lado aberto? Não é por esse lado. É por isso. Não tem o outro. Obrigado. 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 Já podem ir para o recueio quem terminou. Quem não terminou, vai ficar aqui na tela. Não deixem de terminar. Se não, quando a gente voltar, vai ficar ruim.